Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as duas iMake Box que eu recebi. Mas antes de mostrar o que veio nas caixinhas, eu gostaria muito que vocês clicassem em gostei aqui embaixo para mim, me desse um joinha que assim vocês me ajudam muito na divulgação do vídeo. E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. Vem comigo! Bom gente, então vamos lá. Eu vou mostrar as duas iMake Box que eu recebi por último, foram as duas últimas caixinhas deles, né? Como eu falei no último vídeo da iMake Box, eles estão encerrando as atividades. As caixinhas iam ser enviadas somente até a edição de abril. Então eu acabei de receber a de abril hoje e como eu recebi recentemente a de março também, eu resolvi juntar as duas para mostrar para vocês o que veio nas duas últimas caixinhas, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar os produtinhos para vocês e depois a gente faz alguns comentários aqui, tá certo? A caixinha de março foi essa daqui, ó, tá? Foi uma caixinha que ela veio de reedição, né? Essa aqui é a caixinha de edição Paris Lovers, que na verdade ela foi a caixinha de comemorativa de um ano da iMake Box. Isso foi em setembro, se eu não me engano, do ano passado, tá? Mas a caixinha, eu já tive essa caixinha aqui, né? Então a caixinha é a mesma, tá? Isso eu acho que devido, como eles estão encerrando atividades, não tinha por que eles fazerem uma caixinha nova. Então eles estão aproveitando as caixinhas que eles tinham ainda lá e estão enviando, certo? Aí vamos aos produtos. Nessa caixinha vieram três produtos, tá? Como sempre, os produtos que vêm da iMake Box são sempre produtos de maquiagem e produtos tamanho full size, tá? Não tem amostra, não tem tamanho travel size, ok? Vamos lá. Primeiro produtinho. Veio este produto aqui, ó. É um kit com um batom e um lápis de lábios. Dessa marca aqui, que eu não sei pronunciar. Usras, sei lá, gente. É o SHAS, enfim. Tá? Não, vou ser bem sincera com vocês, eu nunca ouvi falar dessa marca. Mas enfim, vou mostrar pra vocês o produtinho, tá? Então como eu falei, vem um mini lápis, né? De lábios, tá? E o batom é assim, ó. Nesse formato aqui de batom stick. A cor é essa daqui. É um tom puxado pro vermelho, fechado, quase vinho, tá? E aqui diz que ele é mate, tá? Tá escrito aqui, ó. Mate lips. Na caixinha. Tá? Então veio esse produtinho. Próximo produtinho que veio foi esse trio de sombras aqui, dessa marca aqui também, que eu não conheço. Meis. Acho que é assim, gente. É M, E e S. Tá? São esses tons aqui, ó. São três tons cintilantes. Tá? Então veio esse triozinho de sombras. E por último, veio essa máscara de cílios da Tango. Essa aqui eu já tinha ouvido falar, tá? Ela até é bem famosa na internet, pelas blogueiras, enfim. Né? Que é a máscara 2 looks. Uma máscara 2 looks. Né? Ela vem aqui, ele Step 1, que é o pincelzinho. Aqui, ó. E daí você abre aqui embaixo, ele vem carregado com mais produto. Tá? Então, essa máscara aqui eu já ouvi falar muito dela. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de testá-la. Na verdade, eu já até peguei ela várias vezes pra comprar e acabava não comprando. Mas, enfim, agora eu vou ter a oportunidade de testar, gente, tá? Mas veio essa máscara aqui. Então, essa foi a edição de março. Eu vou já em seguida mostrar aí de abril pra vocês e depois a gente vem pra fazer os comentários do que eu achei das caixinhas, ok? Na caixinha de abril, ela veio essa edição aqui, ó, que é desse joguinho da velha aqui, que também já veio. Eu não lembro em que mês que foi essa caixinha aqui. Eu já tenho ela também, tá? Então, também foi uma caixinha que foi reaproveitada, né? E nessa caixinha também vieram três produtos, tá? Aí, novamente, veio um kit dessa marca aqui. Só que dessa vez é um kit de olhos, tá? Vamos abrir aqui. Veio um lápis preto, tá? Aqui o lápis, ele tem um tamanho maior que o de lábios, ó, tá vendo? Tá? O de olho tem um tamanho maior. E veio também uma máscara de cílios. Que ela promete aqui que define, alonga e dá volume. O aplicador dela é assim, ó. Tá? Então, veio esse kit. Veio um lápis de olho, um jumbo. Tá? É da mesma marca do kit de olhos ali. É um jumbo eye pencil, nessa cor aqui, que é um verde. Tá? E, por último, veio esse produtinho aqui, que é dessa marca Ministar. Que eu também, gente, nunca tinha ouvido falar. E esse produto aqui é um duo de contorno, tá? Define Contorno Kit. Ó. Veio um pó clarinho e um pó escuro pra contorno, tá? Ó. Então, vamos lá, gente. Eu vou dizer pra vocês o que eu achei das caixinhas. Eu confesso pra vocês que essas últimas caixinhas, sim, me decepcionaram, tá? Por quê? Eu sou assinante da iMakebox há quase dois anos. E eu já falei várias vezes aqui nos vídeos das minhas iMakebox, que eu sempre fiquei muito satisfeita com os produtos. Sempre testei todos os produtinhos que vieram. Gostei da maioria dos produtinhos que vieram. Tem muitos produtos que eu uso até hoje. Tem produtos realmente de grande valor que vieram. Por exemplo, veio numa das caixinhas a paleta de sombras da Katarina e Rio, que é uma paleta de sombras excelente. O pó facial, pó solto, né? Também da Katarina e Rio. Então, vieram vários produtinhos que realmente eu tirei bom proveito e continuo tirando. Então, eu já vi algumas meninas reclamando outras vezes das caixinhas da iMakebox, mas eu nunca tive muito do que reclamar. Sempre fui muito satisfeita com as minhas caixinhas. Mas eu confesso que essas duas realmente me deixaram tristes. Por quê, gente? Eu achava que a iMakebox sempre tinha um cuidado com as caixinhas. Os produtos sempre eram produtos de certa relevância, marcas nacionais. Às vezes, vinha alguma coisa ou outra importada. Mas sempre marcas que a gente conhecia, marcas de renome já. E essas duas últimas edições vieram marcas que eu nunca ouvi falar. Tirando essa máscara aqui, que é da Tango, que a Tango a gente já conhece, né? A gente é uma marca que a gente já tem uma certa familiaridade, tá? E é uma máscara que até é famosinha, assim. Eu sei que tem muita gente que gosta dessa máscara aqui. Agora, nos outros produtos que vieram, realmente, gente... Eu até dei uma olhada no Instagram da iMakebox e eu vi várias meninas também reclamando. E concordo com elas. Os produtos que vieram nessas duas últimas caixinhas, somando, não dá 40 reais por caixinha de produtos. Só que, por exemplo, a minha assinatura, que era uma assinatura anual, eu pagava 80 reais na assinatura da caixinha mais 15 reais de frete. Ou seja, 95 reais. E eu acredito que esses produtos aqui não dá 95 reais, mas nem aqui e muito menos na China, né, gente? Porque, na verdade, esses produtos, eles são da China. E eu já vi alguns desses produtos sendo vendidos no AliExpress por um precinho muito... Sabe? Em torno, assim, de coisa de 10 reais. Por isso que eu falo, gente, que não ultrapassa os 40 reais. E as caixinhas da iMakebox, elas costumavam vir com 3, 4, até 5 produtos tamanho fuçais, dependendo do que vinha na caixinha. E dessa vez, vieram apenas 3 produtos nas duas caixinhas e 3 produtos com valor muito inferior ao valor da assinatura. Então, eu confesso que, se a iMakebox fosse continuar, eu cancelaria a minha assinatura. Eu, sinceramente, gente, não sei nem o que dizer, sabe? Eu não sei qual foi o motivo da iMakebox encerrar suas atividades, mas... Eu acho que não justifica, sabe? Entregar esse tipo de produto nas últimas caixinhas. Porque eu creio que tem muitas meninas que assinaram por muito tempo as caixinhas da iMakebox. São clientes fiéis. Eu acho que mereciam, pelo menos, um pouco de respeito, né, gente? Eu acho que mereciam um pouquinho mais de consideração. Então, eu creio que deveria vir produtos com... Mais conhecidos, com nome, sabe? De marcas que a gente já conhece. Por exemplo, produtos da T-Blog, que já vieram. Produtos da Catarine Rio, produtos da Zanf, produtos da Dylos, produtos da Conta em um Grama, que já vieram na caixinha, né, da iMakebox. Até na última caixinha, na caixinha de fevereiro, ainda veio alguma coisinha da Conta em um Grama. Veio um demaquilante. Eu até, de fevereiro, teve bastante gente que reclamou da caixinha também. Mas a minha até que veio bacana. Porque veio um produtinho da Conta em um Grama. Veio um lápis da Dylos. Veio um pincel da Maria Margarida também. Enfim. Mas, realmente, essa de março e essa de abril, eu achei uma vergonha. Não sei exatamente se vou usar esses produtos. Ou se vou testar. Não sei bem o que fazer. A máscara de Cílios da Tango, é certeza que eu vou ficar, tá, gente, pra testar. De tudo que veio aqui, a máscara sim. E talvez esse contorno aqui, porque eu ando obcecada com bronzer e contorno, gente. Então, talvez. Agora, os outros produtos... Isso aqui, gente. Sinceramente. Desnecessário. Ai, ai, gente. Acho que é o vídeo mais triste que eu... É o vídeo mais triste que eu tô fazendo, gente. Sério mesmo. Fiquei, assim, muito chateada. Muito chateada mesmo. Eu vi algumas meninas até comentando no Instagram da iMakebox que iam procurar os direitos no Procon, que iam processar, enfim. Eu acho que eu não vou chegar a esse ponto. Afinal de contas, as caixinhas encerraram e agora não vai ter mais. Então, não vai ter mais cobrança, não vai ter mais caixinha. Mas, enfim, essa é a minha opinião sincera sobre as duas iMakebox, tá? Realmente deixaram muito a desejar nessas duas últimas edições. E eu acredito que sim, gente. Foi uma falta de consideração com todas as assinantes. Principalmente aquelas que assinaram por mais tempo, né? Por tanto dinheiro investido. Porque não deixa de ser um investimento, né, gente? A gente investia nessa assinatura pra ter produtinhos novos, pra testar pra vocês, pra ter conteúdo pro YouTube, pra ter conteúdo pro Instagram, pra ter conteúdo pro blog, enfim. E fechar dessa forma é muito triste. Mas é isso, meninas. É isso que eu queria passar pra vocês. E se vocês quiserem deixar comentários aqui embaixo também, o que vocês acharam. Quem é assinante também, quem assiste. Se já receberam as caixinhas. Porque eu vi muita gente reclamando que ainda não recebeu nem a caixinha de março, né? Então, se vocês já receberam ou ainda não receberam. Por favor, deixem comentários aqui embaixo pra gente poder trocar uma ideia. Pra mim ter uma noção também do que vocês estão pensando disso. O que vocês pretendem fazer, tá bom? E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.